A Grécia como país hoje está tendo uma importância central no mundo. Foi a primeira vez na Europa do pós-guerra que um partido da esquerda radical conseguiu ter mais votos numa eleição que um partido da social-democracia. Isso é uma coisa histórica, porque a social-democracia na Europa teve uma importância fundamental. A origem do movimento comunista se chamava social-democracia. A Grécia é hoje o ponto mais alto da situação europeia. E a Europa hoje é o centro dos acontecimentos mundiais. Esse debate sobre a Grécia é muito interessante, porque na verdade ele está muito conectado com o que está acontecendo no Brasil. O primeiro problema da crise econômica que vive a Grécia, que não é a da Grécia, na verdade é uma crise europeia, que atinge de uma forma mais brutal a Grécia, a Espanha, Portugal, Itália. Mas é justamente o que está na raiz dessa crise é a dívida pública. A mesma dívida que o Brasil também tem. Quando eles fizeram o primeiro resgate da Grécia em 2010, a Grécia estava nas cordas, sem conseguir ter mais condições de seguir pagando os dívidos da dívida, eles fizeram o resgate de cento e tantos bilhões de euros e impuseram à Grécia um conjunto de medidas, como corte de valor nominal dos salários, do salário mínimo que foi reduzido de 700 e poucos euros para 500 e poucos euros. As aposentadorias que foram reduzidas, as pensões foram reduzidas. Foi feita uma reforma da Previdência, aumentando a idade para a aposentadoria. Ao longo desses dois anos em que a Grécia vive esse programa econômico recessivo de cortes, imposto pela troika, 17 greves gerais aconteceram. E dezenas de manifestações do movimento que se chamou Movimento das Praças, que é o mesmo estilo dos indignados da Espanha, que também tomou as ruas da Grécia com centenas de milhares de pessoas na Praça Sintagma, que é a praça que fica em frente ao parlamento, para tentar impedir que o parlamento referendasse as medidas da troika. E essas eleições passadas, que aconteceram no dia 6 de maio na Grécia, elas ofereceram ao povo grego algo que é muito difícil de acontecer em eleições, que é o oferecimento de possibilidades realmente distintas, de dois programas realmente distintos, com capacidade de se postular realmente como alternativa de poder. E na Grécia a grande novidade foi essa, é que a Sirisa, que é uma coalizão, e Sirisa significa coalizão da esquerda radical, cujo partido mais importante ali dentro é o partido dos sinaspismos, que é um partido que já tem uma história mais longa, e à medida em que a crise foi se aprofundando, a Sirisa conseguiu dar uma resposta. Então o trabalho que a gente vem acumulando não é em vão, esse trabalho é fundamental para que a gente tenha força política, para que a gente tenha condições, para que a gente tenha o necessário alhejamento político e ao mesmo tempo firmeza de convicções, para nos constituir como uma alternativa real de poder no momento que essa possibilidade estiver colocada. Então, não esmorecemos. Não esmorecemos.